Olá meus amigos, mais uma vez estamos aqui com o nosso Aracati em Foco e desta vez para contar a história e pedir ajuda ao mesmo tempo para um cidadão a história do seu Valdomiro seu Valdomiro é um idoso, ele sofreu um acidente no campo rural ele trabalhava nessa área e ele perdeu uma visão, um olho e ficou com o outro completamente comprometido e assim vem levando a vida, ele não é aposentado, não tem contato com a família ele vive de caridade e para melhor dizer, a comunidade terapêutica Santa Tereza de Calcutá tem favorecido a ele com a questão de alimentação de tudo o que precisa, é conforto, pelo menos o mínimo para se deitar ali, ter um canto para dormir para se alimentar, conversar com algumas pessoas tirando isso, a vida do seu Valdomiro já dá para imaginar acontece que ele já tinha feito antes um anteriormente tinha feito uma campanha para o seu Valdomiro e foi arrecadado um valor e foi conseguido comprar um óculos para ele e um óculos especial, lente especial é o colírio especial mas acontece que há três meses ele foi receber o auxílio emergencial em uma agência bancária aqui na Alacatilha e foi assaltado este homem que a gente mostra aqui nas imagens para que você possa conhecer o seu Valdomiro muita gente talvez até conheça então, esse cidadão não faz mal a ninguém na verdade já precisa do apoio das pessoas e aí tem tanta gente ruim vai lá, tira o auxílio emergencial dele assalta o cara quebraram o óculos dele bateram nele olha só, muitas vezes nós ficamos tristes com uma situação em alguns seres humanos não é verdade? então, esse apelo para o seu Valdomiro ele precisa de um novo óculos ele tem um olho completamente comprometido o outro não existe mas por que completamente comprometido? porque ele sem o óculos ele não consegue enxergar absolutamente nada ele reclama todo santo dia dia e noite noite e dia reclama que não consegue enxergar nada que está tudo embaçado e segundo as pessoas mais próximas a ele ele pode estar até já com uma depressão também não é para menos pessoa que não pode mais trabalhar repito dizer ele não é aposentado ele não tem contato com familiares a família dele é esse pessoal que nós estamos mostrando aqui da comunidade terapêutica Santa Teresa de Calcutá que eu não conheço qualquer dia eu vou lá fazer uma matéria é aqui no Aracati mais propriamente ali no bairro Aeroporto a pessoa que me passou a dica pediu para que a gente reforçasse esse apelo então disse que lá é uma casa de acolhimento pessoas com problemas de álcool drogas e tudo que legal não é? ter pessoas assim a gente agradece até a dona Fátima que é a responsável lá por essa instituição a comunidade terapêutica Santa Teresa de Calcutá então ele o seu rodomiro não tem condição de trabalhar mas tem um cantinho para ficar então a gente pede as pessoas né a sociedade e graças a Deus que tem essa sociedade essa comunidade terapêutica que tem abraçado ele tem assim como outras pessoas também mas eles também tem dificuldades eles possuem dificuldades uma casa terapêutica uma unidade dessa que recebe pessoas com problemas de vícios problemas de depressão então elas precisam sobreviver também e de ajudas né ajudas da sociedade né então ele depende do óculos ele depende de um colírio especial e segundo eu soube tá esse óculos custa em média mil e quinhentos reais mil e quinhentos reais então eu vou passar aqui o telefone na tela para que vocês possam fazer quem quiser fazer uma doação o telefone aí da dona Fátima tá o telefone é o código é oito oito código do interior aqui do estado né oito oito nove nove meia trinta e sete noventa vinte e sete repetindo nove nove meia trinta e sete noventa vinte e sete tá bom então a gente pede aí encaricidamente as pessoas que puderem ajudar ao seu Valdomiro tá a cada dia ele está reclamando está ficando numa situação até mesmo insuportável pra ele ele não está mais suportando porque dói vê tudo embaçado então quem puder ajudar entra em contato pode entrar em contato também com a a nossa produção aqui do Aracatim Foco vocês veem aí os nossos canais aqui das redes sociais nós temos o whatsapp que é oito oito nove nove meia cinco um vinte e vinte e dois nove nove meia cinco um vinte e vinte e dois temos também o nosso site www.aracatimfoco.com também nós temos a nossa conta no instagram que é arroba sandro barreto sax e também o nosso facebook aracatimfoco online tá bom mas pelo whatsapp vocês entram em contato direto comigo inclusive vocês podem sugerir também pautas para este nosso programagem que a gente faz aqui todo santo dia tá bom a gente compartilha nas redes sociais para que mais pessoas possam ficar em sintonia saber o que acontece a realidade do nosso aracati e também da nossa região tá então qualquer ajuda será bem vinda pode entrar em contato pelo telefone pelo whatsapp do aracati em foco nós mostramos na tela como também o contato da dona fátima tá certo para a gente ajudar ao seu valdomiro a voltar a ter uma visão que possa pelo menos lhe dar mais conforto para o dia a dia meu nome é Sandro Guimarães mais uma para o aracati em foco lá lhe dar